Gente, vídeo novo no canal! Hoje eu vou fazer a tag MostraCelular Solta a abertura! Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra poder fazer a tag Mostra o Seu Celular Porque vocês pediram muito, muito, muito Eu ganhei o iPhone 6 de Natal Tô muito, muito feliz Então fica aí com o vídeo! Gente, eu vou começar mostrando as capinhas Ah, e vocês vão me perguntar Por que você tem só duas? Porque eu acabei de ganhar ele, né gente? No Natal, por isso que eu acabei de comprar só duas capinhas Bom, a primeira capinha que eu comprei Foi essa daqui, douradinha, com essas estrelinhas aqui, olha Com esse sorrisinho super fofinha E essa daqui eu comprei recentemente Olha aqui, opa! Essa daqui Que ela tem brilhinhos aqui, olha gente Aí vira assim, aí cai pra cá, cai pra cá, cai pra cá Cai pra todos os lados, os brilhinhos são os brilhinhos Tem estrelinhas e essas purpurinhas Aí aqui, gente Esse daqui é o fone, olha Que veio na caixinha do celular Fone branco Aqui, gente O papai, meu pai Ele comprou esse pipedinho aqui Pra poder gravar vídeos pro meu canal Um dia qualquer Se inscreve lá que tem vídeos super legais Postar vídeos quase todos os dias Olha, gente Ele é super levíssimo Ele é levíssimo, gente Dá pra mudar de posição aqui, olha Super fácil E aqui, dá pra ficar assim Opa E agora eu vou mostrar aqui a caixinha pra vocês Fica aqui seu uso Assim a caixa, olha gente Toda branquinha aqui Tá escrito iPhone com essa Apple E aqui, outra Apple E iPhone Tem tudo isso aqui, gente Haha Gente, esse daqui é o celular, olha Todo branquinho E aqui atrás é pratão Tá meio de longe, né Então eu vou mostrar agora pra vocês Alguns takes dele de perto Gente Aqui agora eu vou mostrar os aplicativos pra vocês Olha Aqui tá os meus jogos Olha Springfield Minecraft Opa O jogo do Star Wars Que é do Sábio de Luz Também tem o Sing O Minho Rush O Candy Crush E o Piano Tiles 2 Ele tem dois Aqui tá o calendário O relógio O vídeos O App Store Que é pra baixar várias formas Aqui tá A música Que é pra ouvir música Aqui tá as fotos Aqui tá o Spotify Gente Eu amo Amo Spotify Eu adoro ouvir as músicas Aqui tá a câmera Aqui tá o iMovie, gente Que pra quem não sabe Nesse meu canal novo Um dia qualquer Eu editou aqui no iMovie Pra quem quer saber Aqui tá o Safari O Netflix Eu também sou Viciada Viciada em Netflix Então vamos aqui Então vamos aqui, olha Snapchat Eu também adoro Snapchat, gente Vou gravar agora Snapchat aqui pra vocês Oi, gente Tudo bem? Tô gravando aqui O Snapchat Que eu tô gravando a tag Mostra seu celular Beijos Agora eu vou postar aqui Postei Aqui as pessoas que eu sigo Olha Várias pessoas Então Aí aqui O meu WhatsApp Não preciso mostrar Aqui o YouTube O aplicativo do YouTube Tem que ter, gente Com certeza Vários vídeos E Bye, bye Aí aqui, gente São alguns aplicativos Que já vem No iPhone, né Que é FaceTime Calculadora Game Center E por aí vai Aí, gente E aqui embaixo Tá o telefone O contato Os mensagens E o ajustes Então é isso, pessoal É nóis Opa Vocês já estão aí? Vocês gostaram? Do vídeo Se vocês gostaram Vem, gostem aqui embaixo Se inscrevam no canal Aqui embaixo Ou aqui em cima Com os amigos E outras redes Facebook, Instagram Twitter, Instagram Com o chat aqui no lado Com o chat aqui embaixo Na minha página postal Baixem o aplicativo Na Play Store E não se esquece De se inscrever no meu canal Um dia qualquer Beijinho, beijinho E tchau, tchau